Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vocês todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Gente, ó, hoje eu vou comer aqui com vocês, agora à noite, ó. Vamos amparar. E fica. Deixa que elas pegam. Aí, gente, deixa eu falar pra vocês. Hoje eu não gravei comendo. Tatiara, sai daqui com essa música. Quando dá direito a torar no meu vídeo, gente, eu não gravei hoje comendo, tá? Porque eu fiz as coisas aqui pela manhã, depois eu vou ir no posto, né? Sai daqui um e meia pra ir no... Um e meia não, onze e meia pra ir no posto, tá? Cheguei aqui duas horas, ainda fui preparar, né? Alguma coisa pra comer. Acabou que não deu pra me gravar, né? Ó, Catia, quer te chupa? Você quer? Tá lindo. É? Não, não dá pra você botar pra você. Aqui? Não. Pronto. Aí é... Que leite! Não é não. Aí acabou, gente, que não deu pra me gravar pra vocês, né? Aí agora eu tô vindo aqui. Aqui. Tá muito largezinho. Tá. Tatiely tá ali comendo espirra. Tatiely tudo só comendo de queijo. Ó. Tô comendo aqui de frango. Hum? Hum? Ai! Hum? 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 Gente... Não tinha com catupiry, né? Mas eu não... Só era catupiry, não. Tem gente que exagera no catupiry, né? Saber que exagera nos queijos, não exagera. Hum? Isso aqui, meus amores. É um vídeo rapidinho, tá? Hum? Hum? Não é o que ele demorava. Gente, esse aqui, ó... Hum? 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 Hum, deixa eu ver. Hum... Hum, deixa eu ver. Gente, esse aqui, ó... Hum? Eu andei assim, ó... Assim, ó... Hum? Hum? Hum... Hum... Hum? barata. Não é barata não mãe, é a barata. Ó a música, é o quê? Olha o deverinho, deixa eu ver. Onde é de queijo? Você quer comer? Pode. Vamos. Meu refri? Eu vou levar. Cadê o seu refri? Aqui. Ó. Eu vou levar. Gente, meus amores, meus amores, eu encerrei o vídeo ali, né? Vocês voaram, não sei se vocês chegam a ver a cara feia que eu fiz, né? Eu não consegui comer, gente. As espirras estavam boas, mas o abará estava horrível, horrível, horrível. Pior abará que eu já comi na minha vida. Eu nem ia soltar pra vocês o vídeo, né? Mas aí eu vou soltar assim mesmo, tá, gente? Ela não é um vídeo grande, né? Mas eu vou soltar. E como sempre aqui eu falo pra vocês, né? Eu sou verdadeira. Quando tá bom, tá bom. Quando tá ruim, tá ruim. Foi um abará que eu comprei aqui num bairro aqui onde eu moro aqui, no Hernani Sá, né? E não vou dizer o local, né, gente? Não convém, mas estava horrível, horrível, horrível. E o pior de tudo é que quando eu comprei esse abará lá, essa pessoa, né? Falou assim pra mim, ah, você comprou essas esfirras onde? Aí eu falei assim, eu comprei ali na frente. Aí ela falou assim, ah, será que já melhorou? Porque era horrível. Ela falou que era muito ruim, né? As esfirras do outro concorrente lá, né? Aí falou que era muito ruim. Aí eu falei assim, bom, aí eu tô comprando pela primeira vez. Se for bom, eu compro novamente. Se eu não gostar, eu não compro. E aí eu peguei o abará na mão dela. Mas por coincidência, ela falou do, né? Das esfirras que era ruim. Na verdade, o que tava ruim era o dela. Aquele gosto, assim, ruim na massa do abará. O camarão, não tinha nem gosto de camarão. Tudo ruim, tudo ruim, tudo ruim. O vatapá horrível, gente. Nem parecia que eu tava comendo um vatapá. Então, assim, eu sou sincera pra vocês, sabe? Eu não consegui levar adiante comendo o abará, tá bom, gente? Mas é isso, né, gente? Serve de experiência, mas nunca. Então, ó, um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.